E aí pessoal, seja bem-vindos e mais de vídeo aqui no canal, o Eliton Silva aqui e este é o CryptoTrade, o guarda de todas as segundas das férias aqui do canal, onde eu venho passar conteúdo sobre trading de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos aprender a como usar as bandas de Bollinger no Excel, como calcular essas bandas de Bollinger e como utilizá-las para fazer o trading utilizando o Excel, para criar uma estratégia utilizando o Excel, ou então até para testar uma estratégia que você já utiliza no Excel, para que você possa testar essa estratégia e ver se ela realmente funciona. Então antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você for inscrito e não tiver ativado ainda o sininho das notificações, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. Bom pessoal, já estamos aqui no nosso Excel, na nossa planilha padrão do Bitcoin, temos aí uma planilha do Bitcoin aqui de 2015, mais ou menos agosto de 2015 até 2019, até 21 de 3 de 2019, uma planilha que carrega fechamento, abertura máxima e mínima, são os dados que a gente precisa. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo aqui, entender como é que a gente calcula as bandas de embolic, a fórmula das bandas de embolic, basicamente a gente vai usar ali, a gente vai usar ali o seguinte, na banda superior a gente vai ter uma média de 20 períodos, simples, mais duas vezes o desvio padrão dos 20 dias, daqueles mesmos 20 dias, na banda inferior a gente vai ter a média de 20 simples, menos duas vezes o desvio padrão de 20 dias. Basicamente é isso que são as bandas de embolic, então a gente vai calcular aqui, basicamente 20 dias para frente, a gente vai avançar 20 dias para frente, pronto, 20 dias, temos aqui então, podemos colocar aqui, upper band, banda superior, e lower band, banda inferior. A gente avança 20 dias para frente, na nossa base de dados, cria aí duas colunas, coluna upper band e lower band, banda superior e banda inferior, na banda superior a gente vai usar aqui o sinal de igual, a gente vai colocar uma média dos últimos 20 fechamentos, sempre levando os dados anteriores, sempre levando os dados anteriores, mas duas vezes, então vai fazer assim, coloca um parêntese para ter o cálculo correto, duas vezes, abre o parêntese de novo, desvio padrão dos últimos 20 dias também. Então vai ser a nossa banda superior, dá um ok, já temos então aqui a nossa banda superior, levando em consideração os últimos 20 dias, os últimos 20 fechamentos do preço. Então a gente dá um ok aqui, para avançar para todas as linhas, na banda inferior a gente faz o mesmo cálculo, só que em vez de somar o desvio padrão, a gente diminui, faz a média de 20 períodos, menos duas vezes o desvio padrão desses mesmos 20 dias, desses mesmos 20 fechamentos, tá? Prontinho, já temos a banda inferior aqui, e aí temos então as nossas bandas de Bollinger formadas, levando em consideração, claro, um desvio de duas vezes o desvio padrão, em uma média de 20 períodos. Vocês podem colocar, claro, fazer uma banda de Bollinger com uma média de 15 períodos, basta levar em consideração 15 casas, 15 linhas como essa, 15 linhas de dados. Vocês podem botar um desvio padrão de 3 vezes o desvio padrão, vocês podem colocar de 0,5 vezes o desvio padrão e assim por diante, tá? Caso vocês queiram mudar o desvio de todas as linhas ao mesmo tempo, basta vocês aqui no lugar do 2, vocês colocarem uma casa aqui, né, travar esta casa usando esse sinal de moeda, tá? Colocou aqui essa casa, no lugar do 2 de novo, vem aqui nessa casa. Eu uso o mesmo, ok? Aqui vamos colocar 2, aqui a gente arrasta todos para baixo, se quiser mudar agora o desvio, a quantidade de desvios, basta então a gente colocar, se quiser colocar um desvio padrão, então no caso, basta colocar um aqui. Se quiser colocar 5 desvios padrões, né, se quiser colocar 0,5 desvio padrão. E assim por diante, assim vocês conseguem mudar o desvio padrão da sua banda de Bollinger automaticamente em todas as linhas das duas colunas, certo? Então pessoal, como é que funcionaria então aqui para fazermos trading utilizando as bandas de Bollinger, tá? Temos aqui a nossa banda superior e inferior que criamos, tá? Que está com desvio de 0, tá? Nesse caso aqui eu criei aqui a coluna trade, que vai nos dizer se vamos comprar, vender ou ficar de fora, tá? No trade para ficar de fora. A coluna resultado em porcentagem, tá? Resultado ganho em porcentagem naquela operação, sem contar as taxas, obviamente. E aqui o nosso capital acumulado, tá? Para fazer o capital acumulado eu já ensino a vocês. No trade, na coluna trade aqui, basicamente, utilizaremos aí uma regra de se e, né, duas funções aqui do Excel. E basicamente, para compra, qual vai ser a nossa regrinha? Se o fechamento de anteontem for maior que a banda superior e o fechamento de ontem for menor que a banda superior, a gente vai comprar, tá? No caso da venda, se o fechamento de anteontem for menor que a banda inferior e o fechamento de ontem for maior que a banda inferior, a gente vai vender, tá, pessoal? E aí, caso não seja nenhum desses dois, a gente vai ficar de fora, não vai operar naquele dia. Lembrando aqui que a gente está levando em consideração candles diários, tá? A gente vai só olhar a operação uma vez no dia, olhou aquela operação, entrou na operação, teve operação? Então, entra na operação, quando tiver o seu alvo concluído, a gente sai da operação, certo? E aí, se tiver mais um trade, entra no trade, se não tiver, fica de fora. Basicamente isso, dá um ok aqui. Aí eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá? Isso, isso, vou deixar bem claro aí, vou deixar essa planilha disponibilizada para vocês. A gente dá aqui um arrastar para todas as colunas, para todas as linhas da coluna trade. Na coluna resultado, como é que a gente vai ter aqui? A gente vai verificar, primeiro, se a gente teve uma compra e se a gente teve lucro. Para verificar se a gente teve lucro na compra, basta olhar, mandar ele verificar com esse argumento lógico aqui, se o fechamento atual é maior que o fechamento anterior. Lembrando que a nossa entrada aqui vai ser no fechamento anterior, tá? Porque aí vai ser o último dia que a gente vai estar avaliando. Para a entrada, a gente vai estar avaliando o dia de ontem, ontem e o dia de ontem. A gente vai entrar no dia de ontem, como se a gente entrasse no dia de ontem ou na abertura de hoje, né? E sai no fechamento de hoje. Basicamente vai ser esse o nosso cálculo. E aí, para printar o resultado, basta vocês printarem a sua saída do trade menos a entrada do trade. Aliás, a saída do trade dividido pela entrada do trade, menos 1. Para printar o resultado em porcentagem. A gente repete a mesma coisa para o prejuízo, só que agora a gente muda só o lógico que verifica se foi lucro ou prejuízo. Nesse caso, a gente coloca se a nossa saída for menor que a nossa entrada, a gente vai ter prejuízo. Publica o prejuízo com esse código aqui. Para ver, a gente faz a mesma coisa, só que ao contrário. A gente inverte aqui na hora de publicar os resultados. A gente vai fazer a nossa entrada dividido pela nossa saída, em vez de a saída pela entrada. Eu vou deixar esse código aí também na planilha disponibilizada para vocês. A gente dá um ok aqui, arrasta tudo para baixo. Para, então, somarmos os lucros acumulados, somar resultado a resultado, adicionando ao nosso capital. O nosso capital aqui vai ser um capital de 1.000 dólares iniciais. Vamos fazer a seguinte fórmula aqui. Então, a gente vai multiplicar o resultado, o nosso resultado que obtivemos, vezes 1.000 dólares. A gente vai entrar sempre com 1.000 dólares, independente de quanto tenhamos na nossa conta. Mas o capital anterior, ou seja, a gente vai estar sempre somando os resultados obtidos com o capital que a gente já tinha na nossa conta. A gente dá um ok aí, arrasta para todas as colunas. Vamos utilizar, fazer aqui uma utilização, então, fazer aqui uma coisa muito importante que eu expliquei para vocês em algum vídeo aqui do canal. Sobre base de treino e base de testes, tá? A base de treino é onde vamos criar a nossa estratégia e a base de testes é onde vamos testar a nossa estratégia, tá, pessoal? Basicamente, aí, a gente tem aqui mais ou menos 1.300 casas, tá? 1.300 linhas, 1.300 dias para operar. Eu vou levar em consideração até o dia 1.000 vai ser a nossa base de treino. Ou seja, vai ser para a gente verificar se o nosso setup dá lucro, se naquele período de teste que a gente está analisando, se o nosso setup deu lucro. Nesse caso aqui, eu vou criar um gráfico da casa 1.000 até a casa 20, aqui, levando em consideração esses primeiros 1.000 dias de trading. A gente cria um gráfico aqui, seleciona esses dias, plota um gráfico de linhas empilhadas, tá? E aí, a gente tem este gráfico aqui, é para mudar isso aqui. A gente vem aqui, vamos colocar, deixa esse gráfico um pouquinho mais bonito. A gente tem este gráfico aqui, certo? A gente está com um desvio padrão de 0, então a gente tem que adicionar um desvio padrão para verificar aqui como é que ficaria se usássemos, por exemplo, um desvio padrão de 2. Se adicionarmos um desvio padrão de 2, ou seja, uma banda de Bollinger padrão com 20 períodos e 2 desvios padrões para cima e para baixo, a gente teria esse resultado nesses primeiros 1.000 dias. Nesse caso aqui, a gente pode modificar a quantidade de desvios padrões para verificar qual seria o melhor desvio padrão para aquelas, para essa estratégia que a gente está testando. Nesse caso aqui, eu verifiquei que 1,75 é um desvio padrão bem interessante. A gente teria esse resultado aqui, um resultado bem positivo. Se a gente colocar o desvio padrão de 1, o resultado muda completamente. Se a gente colocar 1,5, o resultado também muda. E à medida que a gente vai aumentando um pouco esse desvio padrão, 1,8, os resultados vão mudando um pouquinho também, tá pessoal? Vocês veem que entre ali 1,7 até 1,6 para frente, os resultados são interessantes, resultados positivos. Mas abaixo de 1,5 e acima de 1,8 por ali, os resultados começam a piorar. Nesse caso, eu vou colocar aqui 1,55 para testarmos primeiro, não fica muito bom. 1,75, eu vou deixar 1,75 para a gente avaliar a nossa estratégia. Então, a gente está operando aqui a estratégia com as regras que eu expliquei, as regras de entrada. Olhando aí um desvio padrão de 1,75 para cima e 1,75 para baixo, a partir da média de 20 períodos. E a gente teria esse resultado. Teríamos saído aí de 1.000 dólares nesses 1.000 dias de trading. Tem trade, dia que obviamente não teve trading, a gente não está considerando também as taxas. A gente teria saído de 1.000 dólares para 1.000, pouco mais de 1.800 dólares nessa estratégia. Como é que a gente faz então para verificar se a estratégia realmente é vencedora? A gente tem que avaliar o resto da base de dados. Será que criando a nossa estratégia nesse pedaço dos nossos dados, nesses primeiros 1.000 dias, escolhendo o melhor parâmetro que foi aqui, 1,75, se avaliarmos agora o período fora da nossa base de treino, que é essa base que a gente testou agora, a gente vai ter lucro? Como é que a gente faz isso? A gente vai lá para as casas, a partir da casa 1.000, a partir da 1.000 em 1 nesse caso. A gente printou um gráfico da 1.000 para trás, a gente printou agora da 1.000 em 1 para frente. A gente já viu ali que a gente teria lucro. A gente vê aí então que a gente teria lucro nessa estratégia, operando com essa estratégia, operando o Bitcoin com essa estratégia, tanto na base de treino, quanto na base de teste. A gente teria saído da base de teste aí de 1.800 dólares para pouco mais de 2.100 dólares, ou seja, é uma estratégia lucrativa, tá pessoal? Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer o exemplo de uma estratégia para o gráfico diário, obviamente, que tem poucas operações, mas que historicamente mostra resultados positivos. Mas vocês podem adaptar isso para gráficos menores, vocês podem mudar o alvo da operação. Nesse caso, eu estou entrando no fechamento, na onde dá o sinal e saindo no fechamento depois. Independente se sem usar stop, nem usar take profit, mais para frente eu explico para vocês como é que funciona isso. Então, basicamente é isso. Pelo vídeo de hoje eu vou disponibilizar a planilha para vocês, para que vocês possam avaliar essa planilha, entender como é que funciona cada coisa aqui, e criar a própria estratégia de vocês, baseado nos conhecimentos que você já tem, sobre médias móveis, sobre bandas de Bollinger, e como printar os resultados, como fazer uma regra de trade, etc, etc, tá pessoal? Então, basicamente é isso. Pelo vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos do canal, e a gente se vê na próxima. See you next time! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho